Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos fofocar sim gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada e eu estou agora aqui em mão gente, com os novos perfumes da Natura da linha Humor que vai ser lançado no ciclo 7 para o dia dos namorados nada mais nada menos que o festival de humor, ele vai vir nas embalagens normais da linha Humor e o Conexão de Humor enfim, estão aqui gente, encólicas, acabou de chegar, eu vim correndo vamos testar primeiro o festival de humor ele não diz aqui se é feminino ou masculino, a embalagem sim, desse daqui é o feminino e do masculino mas a linha Humor gente, é super compartilhável, tá? Eu uso tanto feminino quanto masculino então ele diz aqui, ele fala, desodorante colônia feminino de 75 ml mix de frutas e flores para conectar-se com os festivais fragrância energética, então uma fragrância aí pra festas, né? bem jovial, presente com a nova fragrância de humor que recria a emoção de sintonizar no mesmo ritmo como se todo fosse música e ele está de R$139,90 por R$97,90 aqui na revista lembrando que quando entrar no meu espaço e tal teremos cupons depois eu vou falar, né? Se ele parece com o Egeo Ejói, né? porque teve muita gente que falou que não quer que ele pareça com o Egeo Ejói festival de humor aqui, ó e aí estou como, gente? Feliz sauditante festival de humor lá vamos nós é que eu gosto mais de espreiada, né gente? gente, que cheiro de abacaxi nossa, eu acabei de comer abacaxi faz mais ou menos uma hora nossa, me veio o cheiro do abacaxi gente nossa, assim, de primeira impressão é abacaxi, gente sinto abacaxi, né? ele tem abacaxi, né? ele não diz aqui, mas acho que ele tem notas de abacaxi nossa, gente, que... ai, ele é diferente dos outros humores assim, lógico, né gente? é um segundo, um minuto que eu estou gravando aqui nossa, gente ele está uma mistura de abacaxi com outras frutas sabe, frutas amarelas ai, gente, eu estou amando nossa, deixa eu ver se fala alguma coisa de notas gente, que cheiro bom misericórdia é muito bom é muito bom cadê a minha humor aqui, dá? gente, é muito cheiroso demais gente, mas se não tem abacaxi aqui, não é possível porque tem muito cheiro de abacaxi eu acho que os humores, eles ficam um tanto compartilháveis aqui, né? achei aqui, ó, sabia, ó deixa eu ver aqui, ó que ele se... se ele tem... notas de abacaxi com especiarias mas fala que é o masculino aqui, né? fragrância madeirada frutal, notas de abacaxi mas o feminino aqui está dizendo fragrância frutal, notas eletrizantes mas tem abacaxi aqui também bem gostoso, gente bem bom mesmo pra mim continua esse cheiro bem frutado do abacaxi nossa, muito bom, gente muito bom adocicado também, tá? ele está ficando levemente um docinho como se tivesse uma baunilha aqui, gente será que tem uns baunilha? é que ele não diz nada que tem baunilha mas eu estou sentindo um adocicadinho nele aqui, gente o frutado do abacaxi com fundo adocicado e abalilhado, gente pode ser coisa da minha cabeça pode ser coisa da minha cabeça, né, gente? primeiras impressões é assim, né? agora vamos testar o Conexão de Humor que ele diz que é masculino, né? vamos ver se eu vou sentir abacaxi porque aqui ele diz abacaxi e especiarias, né? vou passar desse outro lado nossa, tomei banho aqui humm não senti tanto de logo de cara o abacaxi quanto no feminino nossa, a gente já está ficando adocicado olha que coisa deliciosa um abacaxi com baunilha coisa na minha cabeça o masculino, gente primeiro ele veio um cheirinho bem especiado não tanto eu senti o cheiro de abacaxi abacaxi assim de saída quanto eu senti no festival de humor esse aqui é o Conexão de Humor o masculino é Conexão de Humor ele saiu especiado como se tivesse uma pimenta preta um cardamomo sinto ele frutado sinto ele frutado mas não sinto a nota de abacaxi quanto eu senti aqui no feminino mas é muito bom também é, ele está ficando um pouquinho amadeirado se tivesse um sândalo aqui mas abacaxi o que ele diz aqui notas de abacaxi com especializa não senti, gente no feminino eu senti coisa de louco, gente deixa eu ver aqui que delícia esse aqui é o feminino só para tirar a cisma se é realmente o feminino sim, gente o feminino tem muito mais cheiro de abacaxi adocicado com baunilha já o masculino eu sinto ele bem especiado um fundo amadeirado sinto ele meio frutado mas assim eu não sinto como se fossem frutas amarelas como eu senti aqui gente, eu pisei aqui quase apaguei tudo muito bom também mas assim de primeiras impressões eu gosto muito de perfume masculino mas de primeiras impressões eu gostei mais do feminino por mais que eu gosto de especiarias claro, né, gente primeiras impressões depois pode ser que eu mudo de ideia, né muito bom também parece que agora eu tô meio sentindo um leve adocicadinho aqui mas um adocicadinho mais de fruta amei, gente amei, amei então eles vão vir na promoção por R$ 97,90 esse ciclo também tem a... não sei se ele já voltou, né o ameixo de flor de baunilha tem muita coisa boa aqui, gente então já comente se vocês se interessaram vão ficar querendo conte-me tudo não me escondem nada porque vocês sabem que eu quero saber tudo da vida de vocês, tá bom? então é isso um grande... ah, meus amores não esqueça que tá tendo muita promoção lá no mês pós-digital então vou deixar aqui abaixo tanto fixar nos comentários quanto na descrição do vídeo o link clicável do mês pós-digital e os cupons ativos do momento pra vocês aproveitarem que tem muita promoção tá do babado, gente corre lá e aproveitem porque tem muitas promoções temos o ciclo 5 com o Ecos Flor do Luar o Crisca Flores enfim tá do babado então é isso, meu povo um grande beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente